É preciso que o eleitor tenha cuidado, não ir na onda das falsas promessas, que não está fácil hoje um prefeito realizar o que promete. Para ganhar a eleição vale tudo, promete tudo, mas na hora da execução as dificuldades são profundas. Mas eu creio que de forma criativa, com a participação popular, com muita humildade, o prefeito sair dos gabinetes e enfrentar o problema no dia a dia com a própria comunidade, de uma maneira de gestão, com os recursos limitados, é possível fazer mais.